Inscreva-se aqui no canal da Esporte Serra e acompanhe a transmissão ao vivo de todos os jogos do Caxias e do Juventude. Ação a M do gol da permanência do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Gol do Fortaleza e o VAR chamado Claudenir. Gol do Fortaleza, o gol da virada sobre o Bahia 2x1 e agora o árbitro vai para o VAR e possivelmente vai marcar o pênalti para o Juventude. Ó, pênalti! Pênalti para o Juventude! Chico, Chico, grita o torcedor. 35 minutos, Juventude tem a chance de abrir o placar com o pênalti a seu favor. Atenção, prepara-se Chico para a cobrança de um pênalti valiosíssimo no Alfredo Giacone. Ele contra o goleiro Cássio, Chico! Aquela expectativa que toma conta aqui do Alfredo Giacone. Chico na bola, perna direita, partiu Chico, colocou para o goleiro, gol! 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 Da Juventude, o gol da Série A! Deliram o Alfredo Giacone! Uma cobrança de pênalti com competência, qualidade. 20 mil almas deliram em alegria! O Alfredo Giacone explode em um ruído que toma Hércules Galó, ganha Bento Gonçalves a Pinheiro Machado, que ecoa pelas árvores do Mato Sartori e que agora é ouvido em toda a cidade de Caxias do Sul. Um grito que se espalha pela Serra Gaúcha, que desce os vales e que encontra em Porto Alegre alguma tristeza. Mas em Caxias do Sul o que se ouve é um grito de permanência. O Juventude faz 1x0 em cima do Corinthians. O gol é de Chico em cobrança de pênalti quando eram jogados 37 minutos do segundo tempo. E a festa, a festa está começando! O Gruninho, acho que foi o Gruninho, né? Escanteio cobrado, é agora, olha o toque! Bola está viva lá, brigou Diogo Oliveira, ainda está viva Diogo Oliveira para a esquerda! Gol! 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 Toca a Chias, Diogo Oliveira! Na marca de 33 minutos e meio! Mata no peito, vira na esquerda, bola no fundo, na rede! Telira, massa, grenar! Cai a casa do Grêmio! Diogo Oliveira bota para o fundo na rede! Está aberto o placar no Estádio Centenário! Agora no placar, 1 para o Caxias, 0 para o Grêmio! O Caxias está a pouco mais de 10 minutos do título! O Caxias tem 10 minutinhos para segurar! E aí tomar as ruas de Caxias do Sul! 1 para o Caxias, 0 para o Grêmio! Programas esportivos com os melhores debatedores esportivos da cidade! Está bem quente! Estamos começando mais um metão do nosso Esporte Serra Debate para a nossa alegria! Lembrando que estamos no youtube.com.br Arroba Esporte Serra! Também estamos no esporteserra.com, no site Rádios Net, no site radios.com.br Obrigado a todos os amigos pela companhia! Então, já que você está satisfeito, hoje eu quero a discórdia aqui! Então vamos para alguém que está insatisfeito aqui! Eu dei boa tarde, ele disse boa tarde só se for para ti! Não, mentira, ele não falou isso! Foi eu que disse que ele deveria ter dito isso! Não, foi o que eu pensei, só eu hesitei em falar! Inscreva-se no canal da Esporte Serra e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol de Caxias do Sul!